Você ouviu direito? Sim, você não está sonhando ou ouvindo coisas. O Burger King, a famosa rede de fast food conhecida por seus hoppers suculentos e batatas fritas crocantes, está entrando no mundo da beleza. E aí pessoal, tudo beleza? Espero que estejam prontos para uma novidade que vai abalar o mundo da beleza e da gastronomia. É a Ellen na área. E hoje eu trago uma notícia que vai deixar todo mundo de queixo caído. Segurem seus bonés porque vocês não vão acreditar nisso. Preparem-se para uma fusão inesperada de mundos. Burger King está vendendo gloss labial agora. Isso mesmo, você não ouviu errado. A marca que você conhece e ama por seus hambúrgueres agora está se aventurando no mundo dos cosméticos. É isso mesmo que você ouviu. E não é qualquer gloss labial. É uma linha completa inspirada no cardápio deles. Os gênios do hambúrguer se juntaram com a influenciadora de beleza brasileira Mari Maria, para criar uma linha de glosses labiais inspirados no cardápio deles. Que mundo é esse? Imagine glosses com sabores e aromas que lembram seus itens favoritos do Burger King. Eu sei o que você está pensando. Ellen, você não está pensando em Chicken Fries de novo, né? Mas imagine um gloss com o sabor sutil e delicioso de Chicken Fries. Parece loucura, mas é real. Mas eu estou falando sério. Esta colaboração é uma jogada ousada e inovadora que está sacudindo tanto o mundo da beleza, quanto o da comida rápida. Pelo jeito, tudo é possível em pleno 2024. Estamos vivendo em uma era onde as fronteiras entre diferentes indústrias estão se dissolvendo. Isso é uma notícia bombástica, gente. Uma colaboração que ninguém esperava, mas que todos estão curiosos para experimentar. É tipo quando o Justin Timberlake e a Britney Spears usaram aqueles looks jeans combinando. Icônico. Assim como aquele momento ficou marcado na história da moda, essa colaboração entre Burger King e Mari Maria promete ser inesquecível. Então, se você é fã de beleza e de fast food, essa é a sua chance de unir suas duas paixões. Fique de olho nas lojas e online para garantir o seu gloss labial inspirado no Burger King. E não se esqueça de compartilhar suas opiniões e looks com a gente. Queremos ver como você vai arrasar com esses novos glosses. Até a próxima, pessoal! Agora, eu sei que alguns de vocês estão pensando. Quem é Mari Maria? Bem, deixa eu te contar. Ela é simplesmente uma das maiores influenciadoras de beleza do Brasil. Essa mulher entende tudo de maquiagem. Ela tem milhões de seguidores que ficam grudados em cada palavra que ela fala sobre batom, sombra e tudo mais. Então, quando o Burger King decidiu se aventurar, ou seria melhor dizer, mergulhar suas batatinhas, no mundo da beleza, eles sabiam que precisavam de uma profissional de mão cheia. E a Mari Maria era a rainha perfeita para dominar esse reino da maquiagem. Certo, vamos para a melhor parte, os glosses labiais. Se você é fã de Burger King, prepare-se para uma surpresa deliciosa. São dois sabores, e ambos inspirados nos itens mais icônicos do cardápio do Burger King. Imagine levar o sabor do seu lanche favorito para qualquer lugar, mas de uma forma totalmente nova e inesperada. Temos o Gloss Whopper e o Gloss Chicken Sandwich. Cada um deles captura a essência dos sabores que você ama, mas com um toque especial para os seus lábios. Eu sei, eu sei, parece loucura. Mas me escuta. Esses glosses são mais do que apenas um truque de marketing. Eles realmente trazem uma experiência sensorial única. O Gloss Whopper tem tudo a ver com aquele sabor grelhado na brasa. Imagine o aroma de um Whopper recém grelhado, mas transformado em um gloss labial. Tá bom, não exatamente. Na verdade, ele tem um aroma doce e defumado que é surpreendentemente delicioso. É como se você pudesse sentir o sabor do Whopper sem dar uma mordida. E o Gloss Chicken Sandwich? Esse é para os amantes de um toque picante. Pense em algo cremoso, picante e totalmente viciante. Ele captura a essência do sanduíche de frango picante, mas de uma forma que você nunca experimentou antes. Eles são como pequenas mordidas dos seus lanches favoritos do Burger King, mas para os seus lábios. Imagine ter o sabor do seu lanche favorito sempre à mão, sem as calorias extras. É uma maneira divertida e inovadora de celebrar o que você ama no Burger King. Então, da próxima vez que você estiver no Burger King, não se esqueça de conferir esses glosses únicos. Eles são perfeitos para qualquer fã de fast food que também adora um bom produto de beleza. Quem diria que o mundo dos cosméticos e dos fast foods poderiam se encontrar de uma maneira tão deliciosa? E aí, pronto para experimentar essa novidade? Seus lábios nunca mais serão os mesmos. Vamos falar sobre esse Gloss Whopper por um segundo. Eu sei, eu sei, um gloss com sabor de carne. Parece meio doido, mas confia em mim. Não é como se você fosse lamber uma churrasqueira depois de passar. Ele tem um quê de doce e defumado que é realmente muito bom. E a cor? Pense em um marrom avermelhado quente que ficaria incrível em qualquer um. É como o nude perfeito para os lábios, mas com um toque especial do Burger King. Seção 5. Gloss Chicken Sandwich Crocante, suculento, brilhante. E depois temos o Gloss Chicken Sandwich. Este é para todos os meus amantes de frango por aí. Ele tem um aroma cremoso e picante que me lembra o delicioso molho do sanduíche de frango deles. E a cor é tão gostosa quanto. É um rosa pêssego claro, perfeito para o dia a dia. É como um raio de sol para os seus lábios. Além disso, é super hidratante. Então seus lábios ficarão tão bem quanto parecem. Seção 6. Monte do seu jeito. Imagine só. Você está no Burger King, pronto para montar seu combo perfeito. Com batatas fritas e gloss labial. Agora, a melhor parte. Você não só vai saborear suas batatas fritas crocantes, mas também vai sair com um brilho extra nos lábios. Por tempo limitado, você pode colocar as mãos nesses glosses labiais com um combo especial do Burger King. É uma oferta que combina o melhor dos dois mundos. Comida deliciosa e um toque de glamour. Isso mesmo. Você pode saciar seu desejo por hambúrguer e sua paixão por beleza de uma só vez. Imagine se mordendo um suculento hambúrguer enquanto aplica um gloss labial que deixa seus lábios irresistíveis. Não tenho certeza do que vem no combo ainda. Talvez um Whopper. Batatas fritas. Um refrigerante. Mas o que realmente chama a atenção é o gloss labial exclusivo que acompanha a refeição. E o gloss labial de sua escolha? Sim, você pode escolher entre várias cores e estilos, garantindo que seu look esteja sempre no ponto. Conhecendo o Burger King, eles provavelmente vão deixar você montar do seu jeito. Personalize sua refeição e seu gloss labial para uma experiência única. Mas seja o que for, tenho certeza de que será delicioso. Afinal, quem não ama um bom hambúrguer acompanhado de batatas fritas crocantes e uma bebida refrescante? Porque, sejamos honestos, tudo fica melhor com uma dose de Burger King. E agora, com a adição do gloss labial, você pode sair do restaurante não só satisfeito, mas também com um visual renovado e brilhante. Então, na próxima vez que você estiver com fome e quiser um pouco de brilho extra, lembre-se. Burger King tem tudo o que você precisa. Sessão 7. Uma dupla imbatível no paraíso do fast food. Essa colaboração é simplesmente genial, se você quer saber a minha opinião. Quer dizer, quem não ama o Burger King? E quem não ama a Mari Maria? É como se eles estivessem destinados a se encontrar e criar esses glosses labiais incríveis. Além disso, é pura diversão. Quem disse que fast food e beleza não combinam? Eu acho que é uma lufada de ar fresco. É inesperado, é divertido. E combina totalmente com a identidade do Burger King e da Mari Maria. Sessão 8. Beleza e hambúrguer. Uma nova tendência. Não estou dizendo que vamos começar a ver batons com sabor de Big Mac e McNuggets tão cedo. Mas eu acho que essa colaboração é um sinal do que está por vir. As marcas estão sempre buscando maneiras novas e inovadoras de alcançar seus clientes. E que maneira melhor de fazer isso do que usar algo que todo mundo ama? Comida. Então, talvez comecemos a ver mais produtos de beleza inspirados em comida no futuro. Quem sabe? As possibilidades são infinitas. Sessão 9. Pronta para brilhar? Então é isso aí, pessoal. A colaboração entre o Burger King e a Mari Maria para a linha de glosses labiais. É inesperado, é emocionante e com certeza vai dar o que falar. Eu, por exemplo, estou super afim de experimentar. Mal posso esperar para colocar minhas mãos nesses glosses e testá-los. E quem sabe? Talvez eu até use um no programa. Fiquem ligados. 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 Obrigado.